Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Tudo tá, tudo tá, tudo tá Jessiquinha vs K1, Jessiquinha começa Quem quer batalha é bom, grita, sangue Sangue Já batalhei com esse mano várias vezes, mas tá ligado na mão, cê vai virar fregueses Tá ligado, mano, que aqui não é petiçaria Mas tá ligado que hoje cê vai virar hamburgueria É sem maldade, não sou massagista, mas te bato sem massagem E aqui não é viagem, sou tipo sabotagem Eu não sou negra ré, vou ser o emicida e hoje cê vai se fuder O bagulho é louco, eu te bato Cê tá ligado, moleque, que você não é meu inimigo Mas também não é meu amigo E tá ligado que hoje vai ficar sem abrigo Tá ligado, irmão, hoje cê me dá pena E hoje só a batalha vai aparecer lá no Dantena Vem família, tudo que vai Tudo que vai 30 segundos K1, vem geral, vem geral Hoje minha batalha vai aparecer no Dantena Aprende português e mesmo assim fala problema Vai vendo, olha só, eu vou seguindo aqui agora Fazendo minha rima que o caô te decora Você falou que batalhou várias as sumas A gente batalhou umas 20 e cê ganhou nenhuma Eu vou seguindo, olha só, eu vou seguindo assim Fazendo minha rima no estilo Burger King Porque hamburgueria, aqui eu não sou bobo Só 15 segundos, hoje tem derrota em dobro Eu vou seguindo agora, acabou por você Fazendo minha rima, hoje cê vai morrer Sabe por que a Emira, cê não é da minha laia Quatro meses parado, cê pegou K1 virado no giraia Vamos lá, barulho para as rimas da Jessiquinha K1 3, 2, 1 1 a 0, K1 Recomece, filho E aí família, cê estão animados? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver Jorke Quero ver, eu quero ver Jorke O que você falou que iria acontecer? Batalha do tipo MC de Negra Rê Então eu te explico rapidão essa parada Se cê foi Negra Rê é só na parte que é Negra retardada Eu vou seguindo agora, fazendo o meu verso Essa é minha rima, eu conspiro com o universo Sabe por que você não leva? Minha rima emana luz enquanto a sua emana trevas Por isso que a gente estragaria pra galera A rima é a mesma, desbarra fundo e taquera Quase que embola, mas depois aqui desembola O Cauã ganha rimando, cê só ganha sem rebola Eu vou seguindo agora, olha só, acabo contigo Vazou a minha rima, agora cê se fudeu no caminho Eu sou original, não preciso imitar ninguém Diferente de você, só me inspiro na dinadia e o temclem Mas eles são minhas referências Bagulho é muito louco e vem mostrar minha competência Cê tá na sua casa e vai levar uma bica Pra ver se você começa a respeitar as mina Tá ligado que meu talento aqui é em dobro Diferente de você que em dobro é só os piolho O seu talento é pouco, então dá uma segurada Porque cê tá ligado, cê não arruma nada Bigode de cobrador ou de MC Livinho Tá ligado, sustentada, nem de ninho É um só caminho entre o bem e o mal Mas tá ligado, truta, com você não me leve a mal É que eu tenho moral e eu tenho talento Diferente de você, eu faço rap por sentimento Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Cauã Jessiquinha Jurados, 3, 2, 1 Cauã, próxima fase Muito barulho pra Jessiquinha e família E aí E aí E aí Obrigado.